Vai vacilão, não deu valor, agora chora, seu otário Vai vacilão, e agora chora, só deu valor depois que perdeu E ela dizia que o mundo dá voltas, nunca deu valor pra amor que ela te deu Tá solteira no toque da nave, uma beleza rara, essa aí tem capricho E se Deus fez outra mais linda, deve ter escondido ela no paraíso Recalque é normal de tão linda que é, tem umas críticas, nós sabe que gosta Tô deliciada de mulher, chaviô, tá chavosa Vai recalque, então mete o pé que eu sei que a beleza dela incomoda Deixa o orgulho de lado e pode assumir que ela é mó gostosa Deixa o orgulho de lado e pode assumir que ela é mó gostosa Ela mandou beijinho pra inveja, olha o charme dela E um sorriso lindo, um brilho no olhar Com seu corpinho de aquieta, a mais gata da favela Vacilão, não deu valor, deixa ela sonhar Ela mandou beijinho pra inveja, olha o charme dela Lá e um sorriso lindo, um brilho no olhar Com seu corpinho de atleta, a mais gata da favela Vacilão, não deu valor, deixa ela sonhar Chora, vacilão Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original